Resident Evil 4 teve inúmeros jogos beta, vários enredos, alguns que foram descartados e outros que foram reaproveitados, criando novos games e séries. Já até fiz um vídeo aqui no canal contando tudo isso em detalhes. E nessa toada de jogos de terror existia outra franquia de peso, Clock Tower. E apesar de não ser uma franquia original da Capcom, por alguns caprichos do destino, o terceiro jogo da série foi parar na Capcom. E a junção de um enredo descartado de Resident Evil 4 com elementos de Clock Tower 3, foi a base para a criação de Haunting Ground. Um dos survival horror mais aclamados da sexta geração de videogames. Mas como toda essa história aconteceu? O que Haunting Ground tem de tão especial? Quais foram as diferenças e semelhanças com o enredo descartado de Resident Evil 4? Quais foram as influências de Clock Tower 3? Isso que descobriremos juntos no vídeo de hoje e muito mais em detalhes. De como Resident Evil 4 e Clock Tower 3 se tornaram Haunting Ground. E vai ser agora. Então... Bora! Influências Resident Evil está longe de ser o mais fundo que podemos ir ao rastrear as origens do survival horror. E na verdade, a história desse gênero daria um vídeo à parte. Aliás, o que você acha da ideia? Me fala aí nos comentários. O fato é que Resident Evil bebeu de fontes anteriores. Como a de um game chamado Alone in the Dark. Lançado pela Infogames em 1992. Esse jogo é considerado o marco inicial do gênero. Que inspirou não só Resident Evil, mas todos os games com cenários pré-renderizados e câmera fixa. Além de Alone in the Dark, outro game notável foi desenvolvido e publicado pela Yuma Entertainment. E lançado para o Super Nintendo no ano anterior ao lançamento do primeiro Resident Evil. E falo de Clock Tower. Jogo de survival horror que empregava uma mecânica point and click. Aqueles jogos em que você controla um cursor e clica interagindo com o ambiente. Embora tenha, como todos os jogos do gênero, uma base de influência em Alone in the Dark. Haunting Ground tem em Resident Evil e Clock Tower duas influências decisivas. Para o que o jogo se tornou e o próprio início do seu desenvolvimento. Clock Tower foi produzido não só com influência. Mas até mesmo como uma homenagem ao diretor de cinema. O italiano Dario Argento. Esse diretor se destacou nos filmes de horror. Do subgênero conhecido como Diario. Filmes que misturavam horror com investigação, suspense e assassinatos cruéis. Resident Evil e Clock Tower se tornaram franquias. E franquias da Capcom. Enquanto Resident Evil desde seu primeiro jogo já pertencia a essa soft house. A Human Entertainment deixou o desenvolvimento de games em 2000. E Clock Tower passou a ser produzido pela Sunsoft. Que em seguida buscou parceria com a Capcom. E acabou desenvolvendo Clock Tower 3 para Playstation 2. Lançando em 2002. Porém a recepção desse game por parte do público e crítica. Ficaram aquém do esperado. Haunting Ground e sua relação com Resident Evil 4. Enquanto isso a mesma Capcom produzia em seus estúdios Resident Evil 4. E o processo de desenvolvimento desse jogo foi conturbado. A primeira ideia foi descartada. E acabaria sendo reaproveitada. Num game que definiria o gênero Hack'n'Slash. Um tal de Devil May Cry. E após ela, várias outras propostas foram deixadas de lado. Antes que chegassem a versão final. Uma delas envolvia Leon. Chegando para investigar o castelo europeu de Ozel Spencer. Um dos fundadores da corporação Umbrella. Enquanto o personagem entrava no local. Uma garota acordava num laboratório oculto. Nas profundezas desse mesmo castelo. Ao seu lado ela teria uma arma organobiológica. Fruto de experimentos do laboratório. Esse organismo seria um cachorro. Então a garota acompanhada do cão. Deixaria o laboratório. E ambos tentariam fazer seu caminho castelo acima. Caminho que seria cheio de obstáculos. Essa foi uma das propostas descartadas. Antes de chegarem ao Resident Evil 4 como conhecemos. Um game que modificou as bases do gênero. Adicionando mais ação a ele. Na verdade muitos críticos consideram que Resident Evil 4 abandonou o gênero de survival horror. Se tornando o marco do fim da era de ouro do estilo. Porém dentro da Capcom ainda havia quem quisesse criar jogos de survival horror. Como aqueles de antigamente. Particularmente o estúdio de produção número 1. Subdivisão da empresa que pretendia dar uma nova chance a Clock Tower. Produzindo mais um jogo da série. Porém o insucesso de Clock Tower 3. Fez com que pensassem em fazer um jogo diferente. Porém ainda o survival horror. Com uma personagem feminina. Contudo se esse jogo ficasse muito parecido com Clock Tower 3. Ele com certeza seria acusado de ser meramente mais do mesmo. Talvez por isso o estúdio tenha abraçado uma ideia. Trazida por Noburo Sugimura. O roteirista responsável pela narrativa de Resident Evil 2. E envolvido com o enredo do quarto game. A ideia seria justamente aquela proposta da garota com o cachorro. Que foi descartada em Resident Evil 4. A ideia era interessante. Pois permitia incluir a ação no game através do companheiro animal. Sem deixar de ser um game de horror. Na medida em que a personagem principal em si. Seria limitada no ataque. Enquanto se esgueirava por um ambiente hostil e aterrorizante. Além de permitir se afastar da jogabilidade point and click de Clock Tower. E ao mesmo tempo manter a influência dos filmes de Alio de Dario Argento. Comuns a franquia. Além de elementos de câmera inspirados nos primeiros Resident Evil. Que você lembra né? Que eles tinham empregado através da inspiração em Alone in the Dark. A história de Demento. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Demento. Hunting Ground é o nome ocidental desse game. Mas o nome do projeto inicial da versão japonesa é Demento. E é assim que o game é conhecido aqui no Japão. Para desenvolver essas ideias e transformá-las num jogo. A equipe precisava de muitas coisas. Dentre elas uma identidade para a garota. E uma razão para ela simplesmente acordar naquela situação. Além do que aconteceria em seguida em termos de história. É, realmente. O game precisava de um enredo. E para desenvolvê-lo. A Capcom contou com o trabalho dos roteiristas. Makoto Ikehara. E Noburo Sugimura. Sim, o mesmo que escreveu o roteiro de Resident Evil 2. E teria trazido para o projeto. A ideia da garota com o cão. Descartada em Resident Evil 4. Mas não é só isso. Sugimura também tinha trabalhado nas séries Dino Crisis e Onimusha. Além de séries de Tokusatsu. Ele era um roteirista experiente. Ele e Ikehara. Decidiram colocar os velhos temas da alquimia. E da busca da imortalidade. Como centro da narrativa do game. A história do jogo. Começaria antes da garota despertar no castelo. O momento em que se iniciava a gameplay. A trama criada para o jogo. Retrocederia até a idade média. Na figura do alquimista e filósofo. Aurelos Belli. A alquimia era uma prática mística. Que se pretendia ciência. E floresceu na idade média. Quando a ciência e os métodos científicos. Como conhecemos hoje. Ainda não tinham sido estabelecidos. Os mais ambiciosos objetivos dos alquimistas. Envolviam a transmutação de qualquer metal em ouro. A cura de todas as doenças. E principalmente. A imortalidade. Nesse sentido. Alguns elementos místicos. Serviam para condensar esses significados. De riqueza. Cura. E essência vital. Os mitos desses elementos. Eram retratados como a última busca dos alquimistas. Dentre eles. Os mais famosos. Eram a pedra filosofal. E a azote. A azote seria. Entre muitos significados. Um elemento formado por uma mistura ideal de mercúrio, sal e enxofre. Esse elemento seria um solvente universal. A cura para as doenças. E a essência da vida. A mitologia e os significados relacionados a alquimia e ao azote. Renderiam o vídeo inteiro. E pode ficar tranquilo. Nunca vai acontecer aqui. Porque o canal se trata de games. E não de antigos conceitos místicos. Assim, vamos focar no significado que foi usado por Sugimura e Ikehara. Claro, baseado no roteiro do game. Aqui a azote aparece como essência vital. Presente em todos os seres vivos. E concentrada, sobretudo, no útero das fêmeas de todas as espécies. Exatamente onde a vida é gerada. Aureolus Belli. O personagem medieval que criaram. Estaria em busca da grande verdade do universo. E sabia que uma vida não seria o bastante para concluir essa busca. Por isso desenvolveu a habilidade de criar cópias do seu corpo. Processo que hoje chamariam de clonagem. Então Aureolus transferiu seu azote, a sua essência vital, a esse novo corpo. Querendo assim prolongar a sua vida através da imortalidade de sua alma. Num corpo idêntico ao anterior. Podendo seguir na sua busca pela grande verdade universal. Esse clone, por sua vez, perseguiria a busca até sentir o peso da velhice sobre seu corpo mortal. Então faria outro clone, transferindo para ele o seu azote. Para que a busca seguisse, realizando assim o propósito alquimista original. Cujo nome todos os clones levariam. Esse processo seguiu por gerações. Até que na época atual, o clone Lourenço Aureolus Belli tocava a busca do alquimista original. Até que ao envelhecer, construiu outro clone e transferiu para ele o seu azote. Esse clone, Hugo Aureolus Belli, em certo ponto, se apaixonou por uma mulher chamada Ayla. Então se rebelou contra o seu propósito. Abandonou o castelo Belli, casou com Ayla e viveu uma vida normal como professor. Deixando para trás toda essa busca pela alquimia e seus laços com seu ancestral. Lourenço então criou outro clone para que a busca continuasse. Porém, como lhe restava pouco do seu azote, após a criação de Hugo. Esse novo clone, Ricardo Aureolus Belli, seria incompleto. E incapaz de sentir emoções complexas ou criar outros clones. Para perpetuar a busca pela verdade. Além do que, envelheceria muito mais rapidamente. Precisando do sacrifício de outros seres vivos para extrair deles o seu azote. E manter seu corpo jovem. Ricardo tentaria criar várias formas de vida. Mas como lhe faltavam emoções e azote. Suas criações nunca seriam clones perfeitos. Mas sim homúnculos. Criaturas deterioradas. Um exemplo são os Debellitas. Um gigante com pouca capacidade cognitiva. Que foi criado a partir da placenta de um cão. Ricardo usava os serviços dessas criaturas para caçar animais. Para serem sacrificados para extração do seu azote. Enquanto isso, cada vez mais velho. Lourenço mal podia se mexer. E precisava de ajuda para realizar tarefas simples. Por isso, sequestrou uma garota ainda criança. De uma vila próxima. E a educou. Manipulando-a para que se tornasse a sua criada. Essa moça, Daniela. Vivia em uma servidão cega. E os traumas que Lourenço impôs a ela. Durante a sua criação. Fizeram com que ela perdesse a capacidade de sentir gostos. Cheiros. Ou mesmo dor. Além do que, ela era infértil. O que a fazia acreditar. Que só o azote de Lourenço e Ricardo. Poderiam fazer dela uma mulher completa. Porém, à medida que o tempo passava. Ricardo começou a alimentar o desejo de encontrar Hugo. Que ele odiava. E pretendia retirar o seu azote. Para se tornar um clone completo. Porém, como muito tempo tinha se passado. Hugo agora era um pai de família. E sua filha, Fiona Belly. Tinha acabado de completar 18 anos. E ir para a faculdade. Desejando visitar seus pais. A garota pediu a eles que fossem buscá-la na faculdade. Era o momento que Ricardo esperava. Enquanto os três voltavam de carro para casa. Ele causou um acidente com o veículo. E matou Hugo e sua esposa. Porém, percebeu que ao ter ali uma filha biológica. Hugo tinha passado o seu azote para ela. Ricardo então levou Fiona ainda desacordada para o castelo. E a trancou nas masmorras. Seu plano era utilizar o azote no útero da moça para engravidá-la. Gerando um clone não mais de Aureolus Belly. Mas dele próprio. Buscando assim seguir uma busca pela alquimia por si. Por isso, ele manda que Daniela destranque a cela de Fiona. Enquanto faz isso, ela sente inveja da moça. Por não poder sentir prazer, dor, nem gerar filhos. Por isso, Daniela passa também a querer o azote de Fiona. Para se tornar uma mulher completa. Essa Fiona tá lascada. Mas como ela não entende de alquimia. Em seus pensamentos loucos. Ela faria isso matando Fiona. Ao acordar na sua cela. Fiona estaria atordoada. E logo encontraria um cão. Com o nome Rio em sua coleira. Mais um animal capturado por debilitas. Para sacrifício. Assim, ela libertaria o cachorro. E construiria uma lealdade com ele. Ao encontrar debilitas. Este com pouca capacidade mental. A veria como mais uma de suas bonecas. As quais gostava de brincar. Fiona seria a personagem do jogador. Acordando no castelo Belly. Ela teria a companhia do fiel cão Huey. Para percorrer o castelo. Em busca de liberdade. Enquanto tentava escapar de Daniela. Debilitas. Que queria fazer dela um brinquedo. E Ricardo. Que queria engravidá-la. Além de Lourenço. Que queria capturá-la. Para retirar o seu azote. Essa seria a aventura do jogo. E que aventura. Uma história e tanto. Para um survival horror. Você não acha não hein? Porém esse enredo todo. Não seria contado logo de cara. O jogador veria apenas uma animação. Com algumas imagens do acidente de carro. E em seguida. Fiona acordaria no castelo. Já sob o controle do jogador. Sem saber onde estava. Ou qualquer outra informação. Tendo que descobrir tudo isso jogando. Criando o clima. Esse elemento de investigação. Combinado com Debilitas. Daniela. Ricardo. E Lourenço. Sempre espreitando. E perseguindo a personagem. Criavam o clima de filme de alho. Que queriam para o jogo. E ainda outro elemento desse tipo de filme. Se faria presente. O erotismo. Ao longo do game. Daniela ofereceria a Fiona. Algumas roupas a mando de Lourenço. Essas peças. Ressaltariam as formas do corpo da moça. Deixando bastante pele de fora. Isso combinado. A uma mecânica. Que faria seus seios balançarem. Enquanto ela corria. Bem coisa de japa mesmo. Adicionando esse efeito de erotismo ao jogo. E nesse game. Isso não era mero fanservice não. A intenção aqui. Era que o jogador. Se sentisse ainda mais fragilizado. Estando na pele de alguém. Que era caçada como objeto de desejo. Intensificando a sensação própria. Do survival horror. De estar impotente. Num cenário ameaçador. As câmeras do jogo. Também auxiliariam nessa sensação. Sobretudo quando Lourenço. Espionava a Fiona por frestas. E a perspectiva mudava. Para a primeira pessoa. Do ponto de vista do velho. Todo esse aspecto de filme. Também influenciaria o cenário. E a própria interface do jogo. O castelo Belli. Teria arquitetura e decoração. Com traços góticos. Enquanto os personagens. Manteriam nomes de origem latina. E italiana. Até mesmo a tela. Quando a personagem morria. Não dizia game over. E sim a frase em latim. Acta esta fábula. Que pode literalmente significar. A peça está representada. E era usada ao fim. Das sessões de teatro romana. Indicando que a ficção tinha acabado. Já a interface do jogo. Era minimizada. Para dar maior foco. Tanto ao aspecto cinematográfico. Das câmeras do jogo. Quanto ao. Gameplay de Haunting Ground. Com essa trama complexa. E o modo como o jogo estruturava. Restava a equipe desenvolver uma jogabilidade. Através do qual. O jogador experimentasse o game. Essa tarefa seria liderada por Kazuhiro Tsuchiya. Diretor do game. Com o auxílio do produtor. Koji Nakajima. Um dos pontos principais. Era estabelecer e calibrar. O principal diferencial do game. A mecânica de Fiona. E o cachorro Hiwi. A jogabilidade entre os dois. Visava manter a fragilidade. De uma personagem de survival horror. Ao mesmo tempo que daria margem. A alguma ação mais ativa. Através do cachorro. Porém o comando do animal. Não seria direto. Ele obedeceria as ordens de Fiona. E teria uma inteligência artificial própria. Que lhe permitiria agir. De modos pré-estabelecidos. Em diversas situações. Ele seria uma espécie de NPC. Que funcionaria quase como uma extensão. Do personagem principal. Porém a sua habilidade. Dependeria de sua lealdade. E ela precisaria ser desenvolvida. Na construção de uma relação. Entre o cão e a garota. O player teria comandos. Para acariciar e elogiar Hiwi. Bem como reclamar com o cão. Podendo estimular o comportamento do animal. Através de reforços positivos. E também negativos. Adestrando-o. E assim liberando novas ordens. E atitudes por parte dele. Se o jogador negligenciasse demais o cachorro. Essas coisas não seriam desenvolvidas. Tornando o jogo mais difícil na prática. Pois a medida que criava um vínculo com Fiona. O cachorro poderia ser usado para atacar inimigos. Defendendo a personagem. Além de acessar locais. Em que Fiona não poderia entrar. E coletar objetos. E latir ou ficar atento. Em uma direção. Quando algum inimigo começasse a espreitar. Alertando a personagem. Foi até desenvolvido um final específico. Dentre os vários que o game possui. Para caso o jogador. Não estabelecer uma boa relação com o cachorro. Porém não era apenas Hiwi. Que indicava uma perseguição eminente. A música do game. Composta por Seiko Kobuchi. E Shinya Okada. Cessava indicando a proximidade de um inimigo. E voltava. Quando a perseguição acabava. Indicando que Fiona. Poderia voltar e explorar o castelo normalmente. Porém. Entre o início e o fim de uma perseguição. Muita coisa acontecia. Sendo um game de survival horror. As perseguições não favoreciam o combate. Como primeira opção. Fiona só poderia atacar com chutes. De uma garota de 18 anos. E alguns compostos químicos. Que mais tarde. Aprenderia a forjar no castelo. Além da opção de comandar Hiwi para atacar. Caso tivesse vínculo com o cão. Mas na maioria das vezes. A melhor opção era fugir. E se esconder em pontos estratégicos. Além de utilizar elementos do cenário. Para deter os inimigos. Em cenas que configuravam puzzles. E exigiam raciocínio rápido. Fiona também precisaria recuperar o fôlego. Depois de algum tempo correndo. E para piorar a situação. Os desenvolvedores. Adicionaram um sistema de pânico. Algo parecido. Com o que já havia em Clock Tower. Ao presenciar cenas violentas. Ou ser assustada em geral. Fiona entraria em pânico. Em termos de gameplay. Isso traduziria pela visão da tela. Perdendo nitidez. Enquanto o controle da personagem. Ficava impreciso. E ela corria por conta própria. O jogador ficaria limitado. A tentar evitar que ela batesse. Ou tropeçasse em obstáculos. Se isso acontecesse. Ela cairia. E passaria a se arrastar. Tornando tudo mais difícil. E aumentando a possibilidade de ser pega. Por quem estava perseguindo. Haveria também. A opção de dar algumas ordens ao cachorro. Isso claro. Se o relacionamento entre eles. Estivesse bom o suficiente. Até que o pânico parasse. E o jogador recuperasse o controle completo. Da personagem. Além das mecânicas de perseguição. Havia também as de puzzle. Para dar acesso a áreas. Objetos. Ou informações. Esses puzzles. Frequentemente. Envolviam temas relacionados a alquimia. Como as palavras. Mercúrio. Enxofre. E sal. Componentes do azote. Ou nomes de alquimistas famosos. Que teriam existido de verdade. Incluindo o de Paracelsus. Que talvez tenha sido inspiração. Para o personagem Aurelos Belli. Vale lembrar. Que o nome verdadeiro desse alquimista. Teria sido. Filipus Aurelos. Teofatros. Bombastus. Von Hohenheim. Que nomezinho difícil. Meu Deus. Talvez daí. Os roteiristas tenham tirado o Aurelos. Assim. Combinando as duas mecânicas básicas. Com a inovação da dinâmica. Entre a protagonista e o cachorro. E ainda os temas de investigação. Horror. E o erotismo dos filmes de Dario Argento. Num longo e elaborado enredo. Narrado em conta gotas. O jogo foi sendo desenvolvido. Até ser lançado em 21 de abril de 2005. Poucos meses depois. De Resident Evil 4. O que acabou influenciando. A recepção e legado de Demento. Ou melhor. Haunting Ground. Menos de um mês após o lançamento de Demento aqui no Japão. As versões europeia e americana do jogo. Com o nome de Haunting Ground. Foram lançadas. E as críticas do jogo. Vou dizer. Foram bem variadas. Muitos reconheciam os méritos do game. Sobretudo o envolvimento que o jogo. Criava entre Fiona e o jogador. Gerando uma imersão da personagem. No ambiente do jogo. E fazendo com que você. Ao mesmo tempo. Controlasse. E assistisse impotente. A um filme de horror e suspense. Porém também existia as críticas. Relacionadas a pouca inovação. E semelhança com a série Clock Tower. Já o sucesso de público. Isto é. As vendas. Ficaram muito aquém do esperado. Resident Evil 4. Tinha sido lançado meses antes. Alterando. Ou mesmo fugindo. Do gênero survival horror. Ao inserir mais poder e ação direta. O sucesso de Resident Evil 4. Acabou influenciando. No insucesso de Haunting Ground. O fato é que o game não se tornou uma série. Nem recebeu qualquer remake ou remaster. Apenas um relançamento. Na loja online japonesa do Playstation 3. Em 2015. No entanto. É um daqueles casos. Em que o game se torna clássico. Depois de alguns anos. Quando é redescoberto. Por motivos que a gente desconhece. Por isso que o universo gamer. É tão fascinante. Pois um game. Não tem prazo de validade. E esse é o caso. De Haunting Ground. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas histórias. Com Haunting Ground. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Fiona Belli. A protagonista de Haunting Ground. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.